Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels. Aqui eu falo de livros, séries, filmes e música. E hoje é um vídeo relacionado à música. Eu vim fazer um unboxing do novo álbum da Avril Lavigne, o Head of War. Finalmente lançou no Brasil, lançou no dia 29 de março e já chegou pra mim. Nessa caixinha aqui de registrado urgente, eu tô muito ansioso pra abrir, gente. Muito, muito ansioso. Então já vai se inscrevendo aí no canal, já vai deixando seu like. E me siga lá no meu Instagram, que é arroba luckfischels. Lá eu posto o mesmo conteúdo relacionado aqui ao canal. Então, depois da vinheta, vamos direto pro unboxing. Então, pessoal, veio dentro desse pacotinho aqui. Ele veio como registrado urgente, tá vendo? E, enfim, tem a nota fiscal aqui. Tá bem embaladinho, até onde se pode ver. E vamos abrir com a tesourinha. Bora lá! Abri. Ó, também super embaladinho com plástico bolha. Aqui é o CD. E, meu Deus, gente, olha esse pôster! Que legal! É um pôster pequenininho, mas... Nossa, muito legal. Esse é o pôster que veio com essa foto maravilhosa. Esse linho aqui da gravadora. E atrás em branco. Então, bora abrir o CD. Ah, caiu esse papelzinho aqui que eu não vi. Que eu achei muito legal, gente. Olá, Eduardo! Esperamos que você curta muito. Canto do artista, Beth. Muito obrigado, Beth! Adorei o bilhetinho. Achei muito legal. O bilhete tá nominal, sabe? Isso é muito legal. É um cuidado, assim, extra. É um cuidado especial. Que eu acho que é essencial numa venda de algum produto. Enfim, achei muito legal. Vamos lá. Vamos abrir. Nossa, abri, tipo... Um monte de plástico bolha aqui. Vamos abrir mais isso daqui. Gente, eu tô ansioso. Meu Deus, tanto tempo esperando. Gente, olha, ele é até grossinho, sabe? Não é, tipo, o selo da caixa que eu tenho aqui. Ele é digipeque, só que... Ele é bem fino. Isso daqui é meio quadradinho. Gente, adorei. Aí atrás. Pra Avril, aqui, essa tracklist, ela é toda, tipo, Headable Water, Headable Water, Headable Water. Porque ela só tem cantado isso nas lives. Enfim, e tá aparecendo sombrinha ali. Mas vou tirar o plástico pra não aparecer mais. Aí tem aquele adesivinho que sempre vem, né? Não tá focando aqui, mas tudo bem. Então, gente, abrindo ele é assim. Eu adorei que ele é meio fosco. E eu ainda não gosto dessa capa, mas tudo bem. Aqui a lombadinha dele é assim. É isso aí. Vamos abrir. Essa foto aqui que eu acho muito estranha até hoje, gente. Esse pescoço desse lado tá bizarro. Achei bem bonito aqui. A impressão do CD tá muito legal. Bem diferente do quinto CD do Avril Lavigne, que ele não tinha uma impressão muito boa na mídia. Não tem nada atrás, o que é estranho, né? Deveria ter uma foto atrás. Mas é isso aí. O importante é que veio pro Brasil. Essa foto, nossa, a qualidade da foto tá muito boa. Sério. Aqui dentro o encarte. Nossa, tava até meio grudado aqui. Vou tirar o encarte daqui. É, aqui dentro é preto. Então vamos pro encarte. Olha só. Tá tipo saindo pra fora aqui. Que loucura, gente. Vamos abrir. Aqui já tem a letra de Red Bull Warrior. Ah, era o papel que saía. Haha, como eu sou burro. Ah, aqui tem o agradecimento da Avril com a assinatura dela. Ai, gente, eu acho a assinatura da Avril tão linda. Sério, essa assinatura é muito boa. Muito maravilhosa. E aqui falando da Avril Lavigne Foundation, né? Que ela não pode deixar de fazer um merchan. Mas continuando, né? Então tem essa foto maravilhosa. Esse ensaio incrível. Aqui ela continua com as letras das outras músicas. Essa foto aqui que eu acho um pouco estranha, mas ela também é bem legal. Olha, gente, esse mar, essa onda, tá muito legal. Nossa, cadê essa foto, gente? Meu Deus. Ah, essa foto é maravilhosa. Essa é a minha foto favorita e eu acho que essa aqui deveria ter sido a capa. Essa foto também é muito maravilhosa. Muito linda. Gente, esse ensaio tá maravilhoso. Eu não sei porque a capa do CD não tinha nada a ver com o ensaio, mas tudo bem. Gente, essa foto é incrível demais. Maravilhosa. Ah, essa foto aqui mesmo, meu Deus. É tipo, quando a árvore chegou no auge da doença, assim, eu sinto como se, sabe, representasse isso como ela tava no pior momento, assim. Ai, nossa, é muito forte pra mim ver essa imagem. E que é essa imagem também que eu acho maravilhosa. E atrás é só o marzinho mesmo. E é isso aí, então. Ah, gente, eu tô muito feliz de finalmente ter o meu Red Bull Warrior. Nem acredito que lançou no Brasil, eu realmente não tinha mais esperanças. Mas ainda bem que nós, Little Black Stars, somos muito unidos e a gente fez um mutirão no Twitter. E a gravadora se pronunciou e trouxe pra gente essa obra-prima que é esse álbum. E como eu falei lá no começo do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal pra receber todas as novidades aqui. E também de deixar o seu like nesse vídeo pra ajudar a divulgar. E divulga também esse vídeo pros amiguinhos, pra todo mundo saber como que é esse álbum maravilhoso. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau!